Eu estou no Centro Comercial de Alphaville, na Energitec, e hoje o Lucas vai falar de fotovoltaica. Conta de luz subindo e o que a energia solar pode fazer para te ajudar? Se você está cansado de ser refém da concessionária de energia, que sobe a sua tarifa sempre que vem uma crise hídrica, como está acontecendo agora, procure a Energitec. A gente tem uma solução para você. Com energia solar, a gente reduz até 95% da sua conta, com economia, sustentabilidade e valorizando seu imóvel. É isso aí, vamos economizar com energia limpa, a energia do nosso futuro. E a Energitec fica aqui em Alphaville, próximo de você. Entre em contato para saber mais e tirar as suas dúvidas. Lucas, qual que é o endereço? Aqui é Praça das Hortências, número 14, segundo e terceiro andares. Temos um sistema fotovoltaico em funcionamento para você poder verificar. É isso aí, vem conhecer!